Compressor de ar baixa pressão CMW 15175 Com pressão máxima de 140 libras, esse compressor de ar possui baixo nível de ruído e baixa rotação no cabeçote. Destaque para o dreno com prolongador e os cilindros em ferro fundido que complementam a peça. Você encontra esse e outros produtos na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Legenda Adriana Zanotto